Olá, estamos começando o nosso programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e nas nossas redes sociais a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios a gente entrevista conselheiros, procuradores, auditores, para aproximar cada vez mais o TCM de você, cidadão que paga a conta de todos os poderes, a gente sempre diz isso, o importante é que as administrações estejam cada vez melhores as cidades cada vez mais bem administradas, nós estamos falando aqui do Tribunal de Contas do Estado que neste dia está fazendo um evento nacional para discutir o controle interno e quem está aqui do nosso lado é o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas ministro, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias para discutir assuntos extremamente importantes que interferem na vida do cidadão como por exemplo, essa lei 13.655 que aborda a questão do direito administrativo o senhor vai fazer uma palestra aqui no TCE sobre este assunto mostra para o nosso telespectador, ministro, por gentileza, o que é essa lei e de que forma ela interfere na vida do cidadão é uma satisfação muito grande falar para a população, a sociedade do estado de Goiás uma população pela qual eu tenho um enorme apreço moro em Brasília e sempre que posso estou aqui em Goiás de modo que aceitei com muita alegria esse convite do Tribunal de Contas do Estado aqui de Goiás para fazer uma palestra sobre esse tema que é um tema árido é um tema complexo, mas que precisa ser explicado porque o cidadão vive o direito administrativo todos os dias na realidade, essa lei 13.655, que você falou muito bem é uma lei que trouxe modificações importantes numa regra chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que é uma chamada Lei das Leis, é uma lei que traz parâmetros interpretativos para que todo aquele, seja um gestor, seja um controlador, seja um juiz no momento de aplicar uma lei, ele saiba quais são os parâmetros para interpretar e para aplicar essa lei o que aconteceu no caso dessa lei 13.655 é que ela foi modificada amplamente para adaptar os tempos modernos ao estilo de gestão que nós que a sociedade precisa hoje em dia no entanto, essa lei teve um processo legislativo um pouco conturbado porque ela teve origem em uma comissão de juristas que são advogados, militantes, professores mas os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunais de Contas não tiveram muito espaço para participar a tramitação foi muito rápida tramitou muito velozmente tanto no Senado o projeto é do senador Antônio Anastasia de Minas Gerais e depois passou para a tramitação na Câmara dos Deputados também com uma velocidade muito grande e não foram feitas audiências públicas não foram discutidos alguns detalhes acho que por isso essa lei trouxe alguns questionamentos mas de modo geral o que eu posso dizer é que essa foi uma lei pensada por pessoas que tem boas intenções e que pretendem apenas aperfeiçoar a gestão pública porque como eu disse é uma norma que vai fixar parâmetros para os gestores e para os controladores Ministro, são em torno de 10 artigos nesta lei que foi sancionada em abril e esses artigos tratam dessas situações de gestão por exemplo, de responsabilidade do gestor também isso melhora, há aspecto positivo nisso? dentro daquilo que o senhor disse que a sociedade aguarda gestão mais eficiente uma responsabilidade maior para o gestor um cuidado maior do gestor com relação à administração pública o que o senhor colocaria? a administração pública na verdade é um conjunto de servidores do público servidores da sociedade não é por outro motivo que quem trabalha para o Estado o Estado se chama servidor público ele não é proprietário de uma parcela do Estado ele é empregado da população e portanto é importante que se diga que a administração pública consiste de um lado em ter e se dar autonomia e flexibilidade para que esse gestor atue em benefício da sociedade sempre mirando o interesse público mas por outro lado também que existam regras de responsabilização e de controle para que não apenas os órgãos públicos mas para que a própria sociedade possa fiscalizar o seu dinheiro não é saber de que maneira o dinheiro que recolhe de tributos que a sociedade recolhe de tributos está sendo empregado com saúde, com educação, com segurança com serviços públicos, com pavimentação de estradas, com construção de pontes enfim, é preciso que se tenha um mecanismo para a verificação de como esse dinheiro está sendo gasto e aí é que entra a necessidade de se aperfeiçoar os mecanismos de gestão porque a grande verdade é que nós tivemos nos últimos 30 anos uma transformação muito intensa da sociedade a sociedade que antes precisava de determinados serviços públicos não é mais a mesma hoje a sociedade precisa de bens de outras dimensões por exemplo, precisa de transporte público de qualidade antigamente essa não era uma reivindicação que estava na boca do povo hoje em dia com o trânsito da maneira que está com o acesso que se teve a veículos, carros, motos é natural que se tenha a necessidade de reforçar os transportes públicos por outro lado, nós temos também que melhorar as rodovias nós sabemos que o Estado não tem dinheiro para investir em rodovias o quanto poderia então, nos últimos 15 anos, principalmente houve um movimento muito grande de passar para a iniciativa privada tudo aquilo que não é vocação do Estado a administrar aquilo que o Estado não tem dinheiro e não tem vocação para administrar então, é aí que entram os pedágios nas rodovias passa-se para o setor privado e em vez de toda a sociedade, toda a coletividade financiar as rodovias aquelas pessoas que utilizam a rodovia é que vão financiar a sua manutenção nada mais razoável do que isso porque que eu, que não tenho, que eventualmente não tenho carro não circulo numa rodovia X é preciso pagar pela manutenção daquela rodovia nada mais natural do que a pessoa que utiliza que pague Ministro, como eu disse, são 10 artigos e hoje nós temos uma situação o senhor começou a tocar nisso aí que são os serviços prestados à sociedade nós temos, por exemplo, obras paradas no Brasil que é um problema grave porque obra parada é prejuízo para a sociedade existe artigo que toca nisso também que as obras devem andar que o gestor precisa fazer com que essas obras andem isso é, de certa forma, um avanço ou ainda precisa melhorar? é, na verdade, o que se tem é a criação de mecanismos que vão dar liberdade para o gestor implementar o seu plano de ação não é porque, veja os gestores, na verdade, integram o poder executivo que é um poder eleito e esses gestores são fiscalizados pelo poder legislativo que também tem parlamentares eleitos e pelos órgãos de controle Tribunal de Contas dos Estados Tribunal de Contas dos Municípios onde estiver, em Goiânia tem e aí é natural que você tenha nesse choque de visões do gestor querendo mais liberdade e do fiscal, do controlador querendo ali estabelecer parâmetros para uma fiscalização é natural que, eventualmente, algumas obras porque foram identificadas irregularidades essas obras sejam paralisadas agora, o que essa nova lei essa lei 13.655 faz é dizer ao controlador que ele deve apresentar a sua visão com proporcionalidade porque, muitas vezes, o controlador do Tribunal de Contas ele determina a paralisação de uma obra e não faz um cálculo de que a obra parada vai custar muito mais até do que um superfaturamento então, é claro que ninguém aqui está defendendo que se prossiga uma obra superfaturada mas existem outros mecanismos que não a paralisação por exemplo é possível dizer a equipe de auditoria do Tribunal de Contas estabelecer qual o valor que ele entende que é razoável aquele valor permite-se que se pague a empreiteira e o valor que se entende que é um superfaturamento fica retido para que, ao final caso seja comprovado que não há superfaturamento aquele valor é passado para a construtora que está fazendo a obra se for entendido que houve superfaturamento o dinheiro volta para o Estado então, é preciso agir com criatividade com inteligência e compreender que a sociedade clama por bons serviços clama por obras clama por uma infraestrutura que permita as pessoas produzir você imagina um Estado como o Estado de Goiás que tem uma produção agrícola extraordinária tem uma vocação agropecuária extraordinária e não ter estradas adequadas não ter ferrovias que possam transportar a sua produção para um porto o Brasil não tem portos adequados então, veja nós temos muita coisa para fazer e eu acho que é justamente quando se pensa que nós temos muita coisa para fazer que é preciso dar um pouco mais de ferramentas para o gestor atuar claro de maneira segura com um controle que acompanhe para e passo a atuação agora não se pode simplesmente criminalizar generalizar que todo gestor teria aí uma má intenção uma disposição para cometer ilícitos ou corrupção é preciso confiar um pouco mais no gestor ministro eu agradeço o senhor pela participação aqui no nosso programa TCM Notícias como o senhor disse o Brasil precisa andar o que a sociedade espera andar e que todos façam as suas partes da melhor forma possível pensando no bem público que é o que a sociedade espera muito obrigado o senhor por participar aqui do nosso programa TCM Notícias eu que agradeço e deixo os meus cumprimentos a toda a comunidade do estado de Goiás e sobretudo ao tribunal de contas dos municípios de Goiás que vem fazendo um enorme trabalho um trabalho que vem sendo reconhecido no Brasil inteiro e é importante a atuação dos tribunais e especificamente também dos tribunais de contas dos municípios sem dúvida alguma o sistema de controle não funciona sem tribunais de contas e eu acho que quando a constituição previu a criação nos casos que o estado entender necessário criar um tribunal de contas do município isso aperfeiçoa e aprofunda a fiscalização da gestão municipal muito obrigado ministro olha você acompanhou a entrevista com o ministro do tribunal de contas da união Bruno Dantas neste encontro que nós estamos transmitindo aqui do tribunal de contas do estado e fique aí com as nossas redes sociais para você entrar em contato com o TCM participe dê a sua sugestão nós estamos aqui para trabalhar para você telespectador na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias um abraço e até lá Tchau Tchau Tchau